Um show de talento, técnica e precisão. Foi assim no Palácio Anchieta, a noite de abertura da 4ª edição do Festival Internacional de Violão do Espírito Santo, o Fives. Festival que foi criado em homenagem ao violonista capixaba Maurício de Oliveira. A homenagem ao Maurício, que é um ícone aqui da nossa cultura, ele é não só da cultura capixaba, mas um desbravador do violão do Brasil. Então ele tem esse caráter de homenagem. Segundo, é prestigiar esse legado do violão instrumental que foi criado com o trabalho do Maurício, através de gerações que o sucederam e que continuam. Também o festival comemora esse ano os 30 anos de inauguração do Bacharelado em Música de Violão na Faculdade de Música. Até o dia 31 de março serão shows, concertos, palestras, além da 5ª edição do concurso de violão Maurício de Oliveira. Vencedor da última edição desse concurso, o violonista colombiano Juan Manuel Mulano se apresentou na noite de abertura do festival. A edição passada foi uma coisa especial, porque foi no meio do Covid, e aí teve que ser virtual, só que então eu não conhecia realmente Vitória. Eu fiz o concurso, mas desde a Colômbia, na verdade. A noite contou também com a apresentação do experiente, talentoso e premiado músico Fábio Zanon, um dos principais violonistas em atividade no país. O Espírito Santo é um estado muito musical, que tem muita gente empolgada com música, eu acho que a música clássica aqui está crescendo muito, você tem uma profusão de festivais, e o de violão não é exceção. E claro que os estudantes de violão, ou mesmo os profissionais, têm vontade de me ver, cada ano a gente tem um trabalho novo, né? Então é sempre um prazer, um privilégio poder voltar e mostrar um repertório diferente, fazer alguma coisa diferente. Obrigada. 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 Obrigada.